E, por aqui, eu não gosto de monólogo, falando um pouco do PAB do Recurso Especial. E espero que os debates acrescentem muito. Não fiz o mesmo que o doutor Celso acabou de fazer. Foi muito interessante. Ele pegou um determinado aspecto do Recurso Ordinário. Eu quero falar amplamente a respeito dele. Em especial porque me chama a atenção e um grande número de recursos especiais não são conhecidos pelo plenário do Tite, em decorrência de deslizes muito simples. Eu chamaria de simplórios até. E talvez isso seja, talvez, eu não tenho segurança em afirmar. Porque a legislação ainda não está muito bem conhecida dos profissionais que batem as portas do plenário do tribunal. Muito bem. Então, vou fazer um beabá e espero que, mais tarde, haja debates a respeito de, pelo menos, dois dos pontos que eu vou abordar. Primeiro. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que só existe procedimento, processo administrativo tributário no Estado de São Paulo quando há um lançamento de ofício. Alguns dirão, mas isso é evidente. Não, não é tão evidente assim. Na semana passada, nós tínhamos que examinar um recurso especial por força de uma decisão judicial que entendeu que aquele caso, malgrado não fosse, não tivesse como fonte de origem uma autoinfração, era da competência do tribunal examinar. Foi a única vez que isso aconteceu e realmente foi muito peculiar. Um advogado que é muito bom e que é muito ousado conseguiu isso. Isso lustra o nome dele. Mas eu espero que não repitam. Porque a possibilidade de o judiciário novamente fazer isso é muito pequeno. Muito bem. Então vamos lembrar, isso é importante. Só existe processo administrativo tributário no Estado de São Paulo quando se inicia, quando é iniciado por um alto de infração. E o texto é basicamente repetido no decreto que regula a lei 13.457 de 2009. A mesma coisa é lembrada logo no artigo 1º da lei e no artigo 33, como todos podem ver aí, fica muito bem delimitado e o processo tem por origem a apresentação de defesa. Vale dizer, se o alto de infração é lavrado e o contribuinte se conforma com isso, não vamos falar em processo. Não houve resistência. E se não pagarem 30 dias, evidentemente, o débito é escrito em dívida ativa e será mais adiante executado. O artigo 2º é só para lembrar os princípios que regulam o processo administrativo. E eu tratei de grifar a última parte do texto legal para dizer que são admitidos os recursos a elas indirem. E como está no próprio Código de Processo Civil, como está na Constituição, não adianta criar recursos diferentes daqueles que estão na própria lei. Salvo reticências mais tarde. Eu vou falar a respeito disso. Por favor, me lembre. Muito bem. Nesse diapositivo, eu fiz questão de chamar a atenção para esse vocábulo processado, logo na cabeça do artigo. Processado. E vou, mais adiante, explicar o porquê disso. E, pela primeira vez, no artigo 42, aparece o recurso a respeito do qual nós vamos conversar um pouquinho o que é o recurso especial. Fácil de interpretar, o artigo 43, só para lembrar que o prazo é de 30 dias. E aqui aparece algo muito interessante que vale não só para o recurso especial, mas o recurso ordinário também. Lembrar a todos, não é? E algumas vezes, não tão poucas vezes assim, os profissionais esquecem que não conseguirão, não conseguirão, muito provavelmente, proceder à sustentação oral se não tiverem feito o requerimento no mesmo prazo que tinham para recorrer. É o requerimento formal. e o parágrafo único desse artigo é para lembrar que as intimações agora para que o autuado ou seus advogados compareçam não é uma intimação, vamos dizer assim, muito elegante. as pessoas terão que ficar procurando no site do próprio Tite para saber qual é o dia que deverão comparecer para fazer a sustentação oral. Lamento, mas é assim, e é a lei que determinou. Não é nenhum decreto, não é nenhuma portaria. Muito bom. E aqui no artigo 45 novamente aparece a palavra processamento, quer dizer, o termo anterior não será processado o pedido e não atender A, B, C e D. E aqui isso vale para qualquer recurso, o artigo 45 é para qualquer um deles. Aqui está dito que será indefinido o processamento. Vamos adiante. eu vou explicar um pouquinho melhor por que eu estou grifando, sublinhando esses termos. E no artigo 49 a lei fala pela primeira vez, define o que seja o recurso especial e tratei de grifar aí os termos que eu entendo que são os mais importantes. Ambas, ambos os interessados podem recorrer, seja lá o autuado, seja a fazenda pública, desde que demonstre que existe um dissídio entre aquela decisão recorrenda e uma outra qualquer proferida no tribunal, não importa por qual dos seus órgãos e é redundante isso, mas fala acórdão não reformado. O acórdão que é reformado não existe mais. Então, essa expressão aqui é redundante, é pleonástica, mas é assim que está na lei também. isso é requisito de admissibilidade, objetivo do recurso especial. Muito bem. Esse artigo é de fácil interpretação e eu entendi de deixar bem sublinhada e em negrito a expressão demonstração precisa da divergência porque é frequente, é muito frequente que não se cuide de não fazer nem a mais mínima demonstração dessa divergência. O tribunal não tem sido muito exigente quanto a isso, mas ao mínimo é necessário. por muito tempo aconteceu de simplesmente os contribuídos dizerem, bem, a decisão que foi proferida no julgamento do recurso ordinário diverge das decisões A, B, C, D e E, ponto final. De modo que eu peço que se adote o mesmo entendimento em meu favor. Ponto. O recurso se baseava nisso, se fundava nisso, sem que ninguém fizesse uma análise do que estava na decisão recorrida e naquelas indicadas como paradigmas. Acabou isto. Os casos que nós temos examinados no plenário que são tratados de forma tão simplória não são conhecidos. Então, entendemos que é necessário um pouquinho de trabalho. Os advogados estão lá para trabalhar. E, no artigo 49, parágrafo 2º, o importante é lembrar, então, que assim que eu enumero decisões que são favoráveis ao meu entendimento, é meu dever, e não de mais ninguém, instruir o meu recurso, aqui diz instrução do processo, não é? Mais paciência. Instruir o meu recurso com cópias das decisões para cada uma das divergências demonstradas. vai lhe dizer, se naquela decisão recorrida há quatro fundamentos e eu quero impugnar cada um daqueles quatro, evidentemente, se eu entender necessário, se cada um deles realmente, por si, autonomamente, for bastante para sustentar a decisão recorrida, eu vou ter que instruir a peça de recurso com pelo menos uma decisão que me sirva de paradigma, pelo menos que eu entenda que me serve de paradigma. Isto é dever do recorrente. Bom, e muitos colegas ficam preocupados, mas onde eu vou encontrar isto? E, realmente, durante muitos anos, décadas, todos tinham grande dificuldade para acessar a jurisprudência do tribunal e encontrar decisões que, porventura, pudessem servir. Tudo ficou muito mais fácil de tempos para cá. Então, para que todos fiquem informados, este é o site da Secretaria da Fazenda, eu puxei ali um pop-up, nessa parte cinza escuro, um dos links é para o tribunal de impostos e taxas. Aberta a página do próprio tribunal, na parte que tem um cinza um pouco destacado, ali na janela à esquerda de quem está olhando, a possibilidade, então, de fazer um link com a jurisprudência do tribunal e a direita, aberta a um novo pop-up, tem várias possibilidades de escolher e uma delas, que foi a que eu prefiro mostrar, mostra, ensina um caminho para fazer a pesquisa. Acho que não há grande dificuldade para isso. Bom, prossigamos. Por que é que me incomodou aquela palavra não será processado e mais adiante será indeferido o processamento? Muitos contribuintes, muitos, se sentiram maltratados porque a presidência do tribunal indeferiu o seguimento de recursos especiais, entendendo que, de plano, não estavam atendidos os requisitos de admissibilidade. os contribuintes entenderam que isso era competência do plenário e não do presidente do tribunal. E esta lei, como todos viram, é nova, uma lei de 2009, que não começou a surtir efeitos antes que houvesse o decreto regulamentador e esse decreto começou a ter efeitos, a surtir efeitos a partir de 27 de junho de 2009. Muito bem. Muitos contribuintes, então, incomodados com esse indeferimento do prosseguimento do recurso, aviaram mandados de segurança. No que eu conheço, nenhum deles teve sucesso. Eu preferia que, nesse artigo 49, parágrafo 3º, ainda continuasse a palavra processar ou processamento ou coisa assim. quando foi examinada a lei, foi uma sugestão que eu fiz e que não foi acatada. Mas, como antes nós tínhamos visto as palavras processar e processamento, realmente, cabe ao presidente do tribunal indeferir o seguimento ou prosseguimento do recurso, caso note de plano vícios que, certamente, seriam também notados pelo próprio plenário. Essa é uma questão tormentosa. Deu muito trabalho de início, mas, presumo que agora as coisas estão em paz. E aqui, no artigo 49, parágrafo 4º, novamente, quer dizer, usando-se um outro termo, se vê que, bom, se está escrito aqui admitido o recurso especial, bom, alguém teve que admitir. E não é o próprio órgão julgador. Então, mais uma vez, há amparo aqui para que o presidente do tribunal mande prosseguir o recurso ou não. Há vários termos, então, utilizados na lei que amparam o indeferimento do seguimento do recurso caso notado um vício grave. E, realmente, a maior parte das vezes são vícios bastante evidentes. Embora isso não seja muito frequente, nós já vimos várias vezes contribuintes recorrendo e dizem, bem, eu indico como pardigmas a adição profita no processo A, B, C e D. E não instruem o recurso com cópia de nenhuma delas. Ficaria absolutamente inútil enviar esse recurso para o plenário. Absolutamente inútil. Ele não seria conhecido pelo plenário, certamente. Seria absolutamente inútil enviar para o plenário um recurso que foi interposto 30 dias depois do prazo. Entendo, portanto, que a lei foi muito feliz em conferir ao presidente a possibilidade de interromper o seguimento do recurso. Muito bem. O artigo 49 parágrafo 5º sempre todo ele, o artigo 49 dizendo o recurso especial mostra simplesmente qual é o prazo para oferecer contrarrazões. por parte do administrado e o parágrafo 6º determinando que o prazo para oferecer contrarrazões é o dobro para a fazenda. O artigo, o parágrafo 7º do mesmo artigo simplesmente prescreve que quando houver sucumbência recíproca no julgamento do recurso ordinário, primeiro se dá a oportunidade de recorrer, de apresentar a sua peça de interpor, a sua peça a fazenda pública e em seguida é a vez do contribuinte. E fim desse prazo, aqui eu simplesmente grifei a expressão câmara superior para lembrar só que o recurso especial é de competência, o exame do recurso especial é de competência única e exclusiva do plenário do tribunal. E mais adiante, e eu espero quanto mais breve melhor, se poderá utilizar a via eletrônica para interpor o recurso. Muito bem. O artigo 93 da lei também provocou de início um certo número de problemas e volta e meia ainda provoca. esse artigo não é muito diferente do que constava de outros artigos nas leis anteriores. Servia basicamente, os anteriores serviam e este serve para dizer que o Tribunal de Impostos e Taxas e as delegacias de julgamento não tem competência para examinar os temas que estão enumerados nos incisos 1, 2 e 3. E muitos entendem que, muito bem, se o contribuinte formulou um desses pedidos e isso foi indeferido. Mas, mesmo indeferido, já tinha se conduzido de modo inadequado ou, depois de indeferido, entendeu de se conduzir de modo contrário ao que a instância administrativa tinha decidido quando examinou esse pedido. Muito bem, o contribuinte é autuado e muitos da Fazenda Pública entendem que o Tribunal não poderia examinar a resistência oferecida a esse auto de infração. No meu entender, e no entender de quase todos, o plenário do Tribunal, isso já foi examinado em 2003, a lei era outra, mas a norma era igual a esta aqui. E já se decidiu, então, que esses autos de infração não é que o Tribunal pode examinar, o Tribunal deve examinar. muito bom. Quero chamar atenção também para isso. A lei 13.457 de 2009 foi regulamentada no decreto 54.486 de 2009 e o artigo 114 parágrafo terceiro causou um certo incômodo de início porque acrescentou, resolveu ampliar um pouco a lei. e enquanto a lei falava simplesmente de cópias, o decreto entendeu de falar em cópias autenticadas, mas ao mesmo tempo dava ao presidente do tribunal a possibilidade de afastar essa exigência e em 11 de setembro de 2009 o presidente do tribunal edita um ato dispensando a autenticação das cópias, de modo que para instruir o recurso com as decisões indicadas como paradigmas é muito simples, é só extrair cópias do próprio sítio que o tribunal mantém na rede mundial de computadores. eu não tenho coisas muito interessantes para falar a respeito de recurso especial, não há algo que tenha despertado a minha atenção nos últimos tempos, vamos dizer que nós estamos enfrentando lá a maior parte do tempo aquilo que eu chamo de rotina, mas há pouco surgiu um assunto interessante, não é? Muito bem, como é que eu que não me conformo com determinada decisão, não importa se é a fazenda pública, se é o administrado, como é que eu vou encontrar um paradigma se esse tema começou a ser debatido agora? Não há nenhuma decisão a respeito desse tema, ou então há um número muito pequeno e talvez desse número pequeno todas sejam desfavoráveis ao que eu quero, como é que eu faço para encontrar isso? Muito bem, essa questão me angustiou, nós chegamos a discutir isso um pouco no plenário e, muito bem, formalismo moderado impera no processo administrativo tributário, mas um informalismo total, não. Se um contribuinte não conseguiu indicar uma decisão que se mostrasse conflitante com aquela da qual ele recorre, paciência, mas causa uma ansiedade no jogador, quando ele vai poder encontrar isso? Se é que vai encontrar? E isso vale tanto para a fazenda pública quanto para o administrado. Um exemplo aconteceu a não muito. Ainda bem que foi resolvido. No meu entender, foi resolvido. Agora, tanto a fazenda pública quanto o administrado têm paradigmas. Na sessão de 24 do 11, muito recentemente, um pouquinho mais do que isso, um pouquinho mais de uma semana. Então, se examinou o seguinte, pai e mãe doaram para filho A cotas de uma determinada empresa e atribuíram a essa doação o valor 100. e se recolheu o IPC-MD 4% de 100. E essa doação foi feita em outubro do ano X. Não me lembro exatamente, provavelmente alguns anos antes de 2011, mas era o mês de outubro, de todo modo. valor, então, atribuído à doação 100 reais. Mas alguém suspeitou e, fundamentadamente, que era uma fraude. Aquelas cotas, o número de cotas que foram doadas tinham um valor muito superior a 100 reais. E examinado o balanço que fora feito levando em conta ao 31 de dezembro, aquelas cotas valeriam 1.000 e não 100. Era um número realmente muito superior. A Fazenda Pública, então, entendeu que aquele valor atribuído em outubro não era o correto e autuou o donatário, que é o contribuinte, exigindo a diferença. Quer dizer, os 900 que estavam sobrando vezes 4%. Muito bem. Esse contribuinte foi vencido na primeira instância, no recurso ordinário também, e recorreu para o plenário manejando um recurso especial. E, lamentavelmente, para ele, não conseguiu demonstrar nenhuma divergência justa e potencial. Ele não tinha uma decisão que servisse para mostrar o conflito. muito bem. Uma advogada foi proceder à sustentação oral e disse, bem, eu não tinha uma decisão para indicar como paradigma, que servisse como paradigma, realmente. Eu não tinha quando eu protocolizei o recurso, quando eu interpuso o recurso. De lá para cá, apareceu uma decisão que eu entendo que é paradigma. Porque os mesmos pais fizeram para o irmão B a mesma doação. A mesma. O mesmo valor, o mesmo número de cotas, recolheram o ITC-MD e a fazenda autuou, pedindo aquela diferença. E este irmão teve melhor sorte. Ele venceu no recurso ordinário. Muito bem. O plenário entendeu que o recurso não foi instruído com aquela decisão e que, portanto, não poderia ser apresentada ao depois. e esse recurso, então, não foi conhecido. Isto foi em 24 do 11. Em 29 do 11, o irmão B, que era o vencedor, a fazenda entrou com recurso especial e se estabeleceu e quem elaborou o voto que se mostrou vencedor foi o doutor Luiz Fernando Mussolini, que realmente o valor da doação é o valor das cotas na data da doação e não da data do balanço que encerrava o exercício fiscal anterior. do valor da doação então, lamentavelmente, dois irmãos. A diferença que havia entre cada um dos casos, qual era? O nome, pré-nome, só. Então, lamentavelmente, aconteceu isso. Um intervalo pequeno. mas a lei é a lei, não é? O doutor Mussolini chamou bem a atenção a respeito disso nos debates. Então, como o primeiro não tinha nada para oferecer como paradigma, teve uma sorte ruim. E o outro, que tinha sido vencedor no recurso ordinário, que não conseguiu ter um bom sucesso, foi a fazenda PUC. parece que resolvemos um problema. Agora temos paradigmas para isso. E espero que isso não volte a acontecer. Mas, certamente, quando criarem um novo tributo, vai acontecer isso. Muito obrigado. Era isso que eu tinha para dizer. E estou à disposição para o que for necessário. Obrigado.